Olá, pois é, vocês que estão aqui no meu canal conhecem a natureza técnica do meu canal. E esse é um vídeo de mensagem de Natal. Olha, mas o que isso aqui tem a ver com a mensagem de Natal? Simplesmente porque uma das tradições natalinas que nós temos é a árvore de Natal. E a árvore de Natal começou lá nos países nórdicos, onde os pagãos pegavam as coníferas e guardavam dentro das suas casas por causa daquele inverno rigoroso, para guardar o espírito da árvore, aquela coisa do paganismo com a natureza. E isso foi uma das coisas que o cristianismo adotou das tradições pagãs para o Natal, a árvore de Natal. Você vê que a grande maioria delas são todas aquelas coníferas e bem estilo lá do hemisfério norte, essas florestas mais temperadas, até mesmo que tem muita neve. Mas isso aí, né, é uma informação que o canal C dá para isso. Mas a questão é o seguinte, né, dá uma bagunçada no cabelo, mas vale, né, até dá uma pancada aqui, né. Mas a questão é o seguinte, que não só a tradição, mas muitas outras tradições foram incorporadas. Mas não interessa se você é cristão, se você não é cristão, o que você é. Interessa que realmente, se você quer ter uma boa noite com a sua família, se você tem um lugar com comidas boas ou não, o interessa é como você vai estar com relação à felicidade, aos seus entes queridos, e principalmente com você mesmo com relação a tudo. Então, o que eu desejo para vocês é uma boa noite de Natal. Quem acreditar, né, na questão de Cristo, Jesus Cristo e tal, ótimo, perfeito, continue com a sua fé. Quem não acreditar, também não tem problema, mas que tenha sempre uma boa noite para todos, né, que quiserem realmente ter uma ceia com a família, ou se não tiver mesmo aquela ceia muito grande, mas que passe, né, uma boa noite. É isso que eu espero que venha outros Natais, vocês aqui comigo e com todos nós. Beleza? É isso aí. Então, hoje você aprendeu uma coisinha e também recebeu uma mensagenzinha. Não sou muito bom com as palavras, sou muito mais com relação às técnicas, mas, vamos lá. Tá valendo, né? Forte abraço. Até a próxima.